Sabe o que eu quero? Quero o meu telemóvel para fora o meu advogado. Está a perceber? Encontrámos por causa da tua pele deba as tuas unhas dela, Andrade. Ela era a minha mulher. Aconteceu. Ela era a minha mulher e mentiu-me. Quando mentirem assim, também vai ver. Vai ver o que é que lhe aconteceu. Tu... Estás... Fodido. Mas estás tão fodido, pá! Os meus, pá. O que está comigo, é? Olha lá uma coisa. Se tu não confessares, eu descubro. Se eu descobrir, tu estás fodido, pá. Mas estás tão fodido, meu agarrado da merda. Vou perguntar outra vez. Porquê que o mataste? Hã? Quem é que te pagou? Tenhas... Sabe. Ai, o meu caralho. Ó Neves. Está tudo bem? Estás nervoso? Diz lá. Não. Está tudo bem ou o quê? Não, não. Olha, porquê que não vais para a tua casa batendo na tua mulher, não? Já viste que eras é que sabe? Vá, sossega. Maria, tudo bem? Tu estás fodido, meu. Mas tu estás tão fodido, pá. Estás a ver esta merda, pá? Estás a ver esta merda, hã? Estás a ver esta merda, cabrão? Consegues perder esta merda, cabrão? Estás a ver ou não, cabrão? Calma! 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 Não, não, não. Queremos foder a cabeça dele. Está aqui tudo? Está. Até pusemos pontos e vírgulas para te ajudar a ler. E o que é que temos a perder? Se o gajo se deixar comprar, apanhamos-os a cana. Se virmos pela nada, o Sr. Presidente vai a suavidinho. Acabou-se. Telefone ao juiz de instituição criminal e peço um escuto ao telemóvel desse gajo. Mas não ponha essa merda no sistema. Que eu não quero problemas com esses gajos de crime económico, não é? Mas há mais uma coisa. Tenham cuidado. Porque quando se começa a investigar... Dinheiro... Nunca sabe onde é que se vai parar. Fecho. Bom... Façam-se à vida, rapazes. Sempre a foder-me a cabeça. É que eu tenho maluça, caralho. Vocês não sabem disso. Lá vamos. Lá vamos. Não digas-te nos paladrões. Vai-te foder, pá. Falar do que tu quiseres, hã? Dos regras, dos códigos de conduta. Do que tu quiseres. Agora, uma coisa é certa. O cabrão é corrupto. Eu apanhei-o e tu deixaste-o escapar. Tu ainda não percebeste, pois não. Isto não. Filme-te com a voz e tu não és um sénito. Mas quem é que fodeu esta merda toda, hã? Quem é que mudou para esta merda? Segundo o que está aqui escrito, tu és o único mal da fita. Tu é que fodeixes o processo todo. Mais ninguém. Percebeste-te? Tu não és o mau tipo. O problema é que quando sai o coração nos tomates como tu, convém ao menos ter a cabeça no seu lugar. Foda-se. Não dizes nada? Ok. Sabes, Gomes? É para o caralho. O gajo anda aqui a trabalhar para quê? Hã? Para quê? Neste país, meu, qualquer filho da puta com meio pau me testa, faz a merda que quiser, pá! Foda-se. 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 Vamos a brincar às polícias.